O site Pais e Filhos destaca Menino descendente de Dom Pedro Escreve livro Aos 9 anos de idade E quer incentivar a leitura das crianças É o filho do deputado e príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança Confira essa história Maximilian de Orleans e Bragança É um garoto de 9 anos de idade Que já tem muita história para contar literalmente Durante a pandemia Incentivado pela família O menino escreveu e ilustrou Um livro que já tornou a obra Mais vendida da livraria da vila Antes mesmo do lançamento oficial Intitulado Meu Mundo Animal Max decidiu comercializar os desenhos que fazia De animais para doar toda a renda arrecadada A instituições como Ampara Silvestre Que cuida da preservação dos animais silvestres Com enfoque à onça pintada De acordo com o garoto Que é descendente direto da família real Que governou o Brasil Durante o império Ele decidiu iniciar o projeto Para incentivar a leitura das crianças Tive ajuda da minha professora de português E de meus pais Escolhi meus animais prediletos Para contar para os leitores Curiosidades sobre eles Com esse livro Quero incentivar a leitura das crianças Porque é muito importante isso Estou muito feliz com tudo Afirmou Max Ao longo das 128 páginas da obra Que será lançada oficialmente No dia 19 de dezembro Na livraria Martins Fontes Na Avenida Paulista em São Paulo O autor Mirim aborda curiosidades Sobre os seus animais prediletos Como onde moram Qual é o seu predador Do que se alimentam E diversas outras informações e ilustrações Aí está o Max Millian Feliz da vida com o seu livro Parabéns ao jovem príncipe